E aí galera, tudo bom pessoal? Aí vocês que estão que tem um quintal em casa com pouco espaço aí pra fazer uma horta é uma dica boa aí como fazer uma hortinha em casa pra plantar alface, engarrafa pet só que aqui já a minha eu vou renovar o plantar, porque esse aqui já já deu, já tirei então agora eu tô cuidando aqui dos pés de tomate os pés de tomate que se não marrar eles vai sair nos tomatinhos aí acaba ele caindo então tem que marrar mas se você tiver interesse de ter uma hortinha no seu quintal, na sua casa a ideia é essa fazer um colocar um sombrete num cantinho pra não entrar animal tipo gato é outros insetos borboleta pra não colocar lagarta nos tomates coentinho 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 como é que tá bonito coentinho cebolinha acabei de plantar aqui um coentinho numa bacia que não servia mais pra nada coentinho pra ter os coentinhos tá aí até pranto tem pranto aqui da patroa plantazinha aí pode ir coentinho o pai pai não tem que ter agora já já vai já colocar enflitar bem a estaca no chão a vara no chão pra segurar o pé de tomate e o pimentão aqui ó o pimentão tá bonito tem que colocar amarrar uma varinha segurar tem um pé de abacaxi tem aqui que eu coloquei um pé de abacaxi então é isso aí galera até o próximo vídeo vamos fazer um vídeo falando sobre como plantar a garrafa pet alface na garrafa pet muito importante valeu aí aquele abraço